Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tentec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Primeiramente pessoal, desculpem pela qualidade do áudio, eu estou aqui nesse espaço novo, meio improvisado ainda, eu preciso fazer isolamento acústico, eu preciso dar uma melhorada aqui para trazer uma qualidade melhor para vocês, tanto na captação de áudio, quanto na claridade aqui das imagens que eu estou proporcionando. Mas vamos lá pessoal, isso não é o mais importante agora nesse momento, o que importa realmente é o produto que eu tenho para apresentar para vocês hoje aqui, Xiaomi Amazfit GTR 42mm, que é a versão menor desse outro que eu estou utilizando aqui, que é o 47mm. Esse que eu comprei na Gearbest, vou dar de presente para minha esposa, ela já está super ansiosa e querendo poder experimentar o relógio, eu falei para ela antes, vamos fazer o vídeo, eu preciso fazer o unboxing. Lembrando que tem também o link dele na Banggood, porém somente na cor preta, essa cor branca aqui você só vai encontrar realmente na Gearbest, tá? Então não deixe de participar dos meus grupos de cupons e promoções, os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, participem também dos meus sorteios gratuitos, tem um sorteio rolando durante o mês de setembro, qualquer compra que você fizer utilizando os meus links pela loja Banggood, você já vai estar concorrendo ao sorteio de 5 prêmios. Primeiro prêmio vai ser um smartphone, segundo prêmio um relógio da TVZ, terceiro prêmio um smartwatch da Blitzwolf, quarto prêmio uma M-Band 4 e quinto prêmio uma anualmente 5, então não deixe de participar. Então bora lá, tem algumas diferenças entre esse smartwatch de 42mm e esse outro aqui de 47mm, não é apenas o tamanho, tá? Fique esperto então no unboxing para você poder saber quais são essas diferenças e no final do vídeo o modelo que te agradar mais, por favor, pegue através dos links que estão aqui embaixo, faça sua compra através dos links que estão aqui embaixo, vocês vão estar me ajudando muito, beleza? Tamo junto então galera, bora lá, unboxing do Amazfit GTR 42mm, partiu! Tchau! 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 Bom pessoal, tanto o vídeo de entrada com a câmera frontal quanto esse vídeo aqui Estão sendo filmados com o Xiaomi Redmi Note 8 Pro Só para vocês terem uma noção da qualidade de vídeo dele Está aqui a caixinha dele, é uma caixinha até bem parecida com a do Amazfit GTR 47mm Esse 47mm está usando uma pulseira que eu troquei, personalizada Vou deixar o link dela de outras cores também e da versão de 42mm também Você vai encontrar tudo aqui embaixo, tá bom? Vamos tirar ele da caixinha aqui e já temos em mãos, olha que belezinha Bonito, hein? Bonito o smartwatch, bonito Vamos tirar ele, deixar ele aqui e vamos ver o que mais que a gente tem aqui Move beautifully Que na tradução eu acredito que seja se movimente com elegância, né? Mova-se com elegância, alguma coisa do tipo A caixinha não tem mais nada, tá? E vamos retirar aqui para a gente ver aqui dentro O manual dele é multi idiomas, até português aqui tem, ó Manual do produto E aqui, ó, o carregador dele é por indução Como vocês podem ver aqui, né? Você encaixa isso aqui embaixo do relógio e aqui na porta USB E já está carregando ele Isso seria aqui, ó Tá vendo? Ele já puxa direto, ó Tá? Ele já atrai o ímã e já está ali conectado Vou colocar tudo de lado aqui para a gente ver o relógio agora Bom, está aqui o monstrinho O relógio é lindo, cara Lindo, lindo, lindo Ele é todo em aço escovado E o aro dele é de cerâmica Esse branco dele é cerâmica A pulseira toda é em silicone Mas é um silicone de muito, muito boa qualidade Ele está vendo que ele é todo em alto relevo aqui por dentro, ó Que dá uma acomodação melhor Aqui tem os detalhes do Amazfit aqui na pulseira Aqui embaixo a conexão dele e os sensores também De frequência cardíaca E a pulseirinha aqui a gente pode ver já O detalhezinho para você poder trocar É só soltar esse cliquezinho aqui E você troca as pulseiras Ele tem aqui, galera Uma tela de 1.2 polegadas AMOLED Com resolução de 326 ppi Uma proteção Gorilla Glass também Certificação IP68 Ele resiste até 50 metros de profundidade Você pode nadar, mergulhar Fazer estripulir O que quiser Que ele não vai entrar água, tá? Tem um monitoramento de frequência cardíaca constante também GPS com glonese Você consegue conectar o Strava direto pelo aplicativo da Amazfit Você consegue parear E transferir as suas atividades para lá Sem o menor problema também Muita gente pergunta se ele suporta a gravação de músicas Não, não suporta Não tem memória interna Você não consegue gravar músicas nele Para poder sair com o seu fone bluetooth Só conectado e escutando música, tá? Você tem que conectar com o seu smartphone Para poder ouvir as músicas direto no seu fone de ouvido Ele tem uma conexão bluetooth também 5.0 Aqui desse lado a gente não tem nada, tá? Aqui desse lado o botãozinho é o Power E aqui embaixo é um botão de acesso rápido Que você programa, configura ele Para a função que você quiser Que você mais utiliza Você já coloca aqui para clicar aqui E já acionar o comando que você queira Vamos retirar aqui esse lacre E vamos ligar aqui o relógio Vou conectar ele aqui com o meu OnePlus 7 Pro Vou configurar ele todo e já volto aqui Cara, olha essa tela Olha o que o AMOLED faz, né? Olha que efeito incrível A sensação de profundidade que dá Parece que o ponteiro está realmente acima da... Do fundo preto da tela Coisa mais linda, cara Coisa mais linda A mulher vai ficar doida aqui Mas vamos lá Como eu disse para vocês, tá? Esse smartwatch você pode sair Fazer suas atividades físicas todas utilizando ele Quando você retornar Acabou a atividade Você pode transferir tudo para o seu smartphone E para o seu aplicativo do Strava também Ele grava todas as informações Ele tem o GPS e o GLONASS embutido A única observação que eu tenho que passar para vocês Em relação a essa versão aqui Que é de 47 milímetros É a bateria, tá? Esse smartwatch aqui Ele tem a bateria de 195 miliampere hora Contra uma bateria de 410 miliampere hora Do GTR Versão maior, irmão mais velho, tá? Então você tem que ficar atento nisso Ele não tem uma duração de bateria tão monstruosa Quanto tem o outro Esse aqui dura comigo 25, 30 dias, cara Sem carregar Conectado no smartphone E recebendo notificações normalmente Esse daqui vai me trazer aí 12, 15 dias, tá? Que é uma performance também excelente Levando em conta uma tela AMOLED 15 dias sem carregar É muito tempo Ele tem conexão também Bluetooth 5.0 Então vamos lá Abrir aqui pelo aplicativo Para a gente dar uma destrinchada aqui O que ele tem de bacana aqui para a gente Configuração de face do relógio Tá vendo? Ele tem as watch faces aqui Vou botar mais perto Para vocês poderem ver Ele tem algumas opções aqui De watch faces Você tem aplicativos Que você pode baixar também Watch faces diferentes, tá? Mas ele tem uma variedade já legal aqui O software dele O aplicativo Está todo em português Ok? O meu smartphone está em português Porém aqui Ele só fica em inglês, tá? Ele não tem ainda Mesmo com essa última atualização Que ele recebeu agora Ele não tem suporte ao português Brasil Somente português de Portugal Espanhol Ele até muda aqui Mas português Brasil Infelizmente não Aqui pelo aplicativo A gente pode configurar Tá vendo? Chamada recebida Se ele vai receber Se ele vai notificar Não vai Quanto tempo de atraso Até ele notificar no relógio Você tem aqui o desbloqueio de tela Que você pode fazer também Configurando ele Lembrete de eventos Alarme Alerta de aplicativos Que ele já está ativado aqui Só receber com a tela desligada Então, beleza Com a tela do smartphone desligada Ele vai notificar aqui Se a tela estiver ligada aqui Ele não notifica Entendeu? Você pode ativar ou desativar isso A vibração A intensidade da vibração Padrão, normal ou personalizada Aqui os aplicativos Que você vai configurar aqui Para ele notificar para você Tá vendo? Você pode colocar o aplicativo Que você quiser aqui De qualquer um que você tenha No seu smartphone Ele vai notificar você Alerta de ociosidade Que é aquela que você fica Muito tempo parado Sentado Ele te avisa Ele dá uma vibrada E manda você levantar da cadeira Porque você está muito tempo sentado SMS E notificações de metas Também ativados Aqui você vai configurar O pulso que você utiliza Se é a esquerda ou a direita Levantar o pulso Para ver informações O dia todo também Detecção de frequência cardíaca Você pode configurar ele também Para fazer essa detecção Automática Ok? Automática Está aqui Ele vai consumir mais bateria Isso aqui vai reduzir Para uns 10 dias de uso Com a frequência cardíaca Constante Tá? Aí você tem alerta Você pode colocar um alarme Para ele Quando você superar Uma determinada quantidade De frequência De batimentos cardíacos Você também configura Isso por aqui A versão dele já está atualizada Também Então vamos aqui Para o relógio Agora para a gente Dar uma brincada Com ele Tá? Aqui vamos lá Vou pegar o relógio Colocar no pulso Para vocês poderem Ter uma noção real Aqui Ele tem Um caimento Muito bonito Tá? Aqui está o outro De 47 Para vocês poderem comparar Eu prefiro o relógio Grande Maior A pulseira dele É muito confortável Também Vocês podem ver aqui Que ele cai legal Mas é um relógio Que vai cair bem Também Para a mulher Para quem tem Um pulso mais fino Um pulso menor Né? Aqui quando a gente Puxa para baixo Ele vai mostrar aqui Lanterna Modo de brilho Não perturbe Economia de bateria E travar O smartwatch Também Tá? Aqui para o lado Você tem Passos dados Distância percorrida Calorias queimadas E aqui ele volta Para a tela inicial De novo Tanto para a direita Quanto para a esquerda Ele passa Nesses menus Aqui Tá? Aqui para baixo A gente já Entra no menu Principal E aqui para cima Essas opções Aqui E aqui vamos dar Uma olhada No menu dele O que ele tem Aqui para a gente Ó Status Vamos clicar aqui Aqui são Espaços dados Tá? Calorias queimadas Distância percorrida E quantas vezes Você já Se levantou Hoje Aqui a frequência Cardíaca Ok? Ele vai fazer Aqui a Aferição Aqui no Workout São as atividades Corrida externa Caminhada Ciclismo Externo Esteira Ciclismo interno Mar aberto Natação Natação na piscina Elítica Que é aquela Bicicleta tipo Degrau Climbing Que é escalada Trail running Esqui E exercícios De um modo geral Tá? Aqui o registro De atividades Que ele não tem Nenhuma ainda Realizada Aqui previsão Do tempo 17 graus Aí ele dá O vento Dá a umidade E também A previsão Do restante Da semana Tá? Controle de músicas Você consegue Somente Passar A música E retroceder E play Pause Deixa eu abrir Aqui o Spotify Aqui agora Ele já Eu abri o Spotify Ele já Reconheceu aqui Tá vendo? Eu posso dar play Ó Aí muda aqui Mudou a música Lá Aí dá play Pause Tá bom? Avançar Avançar Ou retroceder A faixa Você tem que levar Sempre o seu smartphone Você não tem a função De gravar as músicas Direto dentro dele Tá bom? Tem que estar com o seu smartphone Na mão Senão esse aqui Você não consegue Utilizar essa função Notificações Ele tá sem nenhuma Não recebi Não recebi nada Aqui ainda Alarme Você programa os alarmes Que você quiser aqui Diário O horário Que você achar melhor Programa novos alarmes Também Que é a semana toda Que é um alarme De um dia só Eventos aqui De calendário Não tem nenhum Lembrete Em mais Aqui ó Compasso Timer Cronômetro E buscar O smartphone Localizar o smartphone E aqui em Settings Vamos lá Watch Face Pra você mudar aqui ó As Watch Faces Que ele tem Ele fica só Com essas duas Mesmo tá? Caso você mude Ali pelo aplicativo Ele já vai mudar Aqui direto Aqui O tempo de tela Eu já coloquei Aqui pra 15 segundos Ó O tempo máximo Tá? Então quando você Para de utilizar Ele vai levar 15 segundos Pra desligar Quick Start Aqui ó O botão De menu rápido Você pode colocar O que que você quer Que ele inicie Aqui ó Vamos por exemplo Aqui Eu vou colocar Temperatura Tá? Então quando eu clicar Naquele botãozinho Ele vai já Acionar A temperatura Always on display Isso aqui É novo Dessa Recente atualização Que ele teve Também Vamos aqui Então habilitar Lembrando que Você vai reduzir A sua bateria Pra 3 4 dias de uso Com o Always on display Ativado Ok? E aqui em sistema Sobre o sistema Regulatório Reboot Quer dizer Resetar o smartwatch Desligar ele E o factory reset Que é restaurar Os padrões de fábrica Vamos voltar aqui Pra tela inicial E aí ele tá aqui Já com o Always on display Tá vendo? Ele vai ficar Sempre assim Aqui ó Eu daqui tô vendo Fica um pouco escuro Pra vocês aí Mas eu consigo Ver que horas são aqui A hora que ele movimenta Ele reconhece Ele já vai abrir A tela inicial Fechado? Então galera Foi isso Espero que vocês Tenham gostado Mais uma vez Desculpem pela qualidade Do áudio Vamos tentar melhorar Pros próximos vídeos Mas o relógio É lindo Lembre-se de participar Dos meus grupos Me seguir nas redes sociais Todos os links Vão estar aqui embaixo Na descrição do vídeo Tá ok? Tamo junto Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até a próxima Valeu!